E na casa 3.8 a gente fala sempre de pontuação, então nesse caso são as métricas de conexões e engajamento social que você venha ter nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Quase todas permitem você acompanhar um score, seja pelo número de amigos com quem você mantém, contato, ou seja, também analytics, às vezes se você tem algum tipo de page onde você coloca o seu trabalho. Então manter esse acompanhamento dessas métricas também é possível e é muito interessante para que você observe com um pouco de abstração qual é o tempo e a dedicação que você dá a essas redes. Se elas estão compensando ou não, se está valendo o retorno do investimento feito sobre elas, que é uma análise que se faz sobretudo nas finanças, é o ROI, Return Over Investment.